Agora, sacar fazendo várias coisas. Deixa eu pegar mais uma bolinha. Tem uma bolinha aí? Olha só, eu posso fazer mais movimentos agora. Tem outra bolinha? Aquele saco que eu falo que sai para lá. Fica muito mais fácil porque eu jogo a raquete para onde eu quero e aí na hora que eu bato na bola, eu dou muito mais efeito porque a minha raquete está livre na minha mão. Galera, espero que vocês tenham gostado muito da dica de hoje. Se você realmente curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos da escola, seus amigos do tênis de mesa, manda para todo mundo porque vai chegar mais informações como essa aqui no canal e muita coisa. Se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo porque eu leio todos os comentários. E aproveita também para mandar os seus vídeos treinando, sabe? Treinando aí na sua casa? Pega seu celular, grava, sobe no YouTube, me manda no Facebook e manda onde for mais fácil para você. Aqui na descrição do vídeo tem os links do Instagram, do YouTube, do Facebook, então manda da maneira que for mais fácil, grava com o celular porque eu estou com um quadro aqui de analisando o jogo dos inscritos. Beleza galera? Então valeu e até a próxima. Agora, sacar fazendo várias coisas. Deixa eu pegar mais uma bolinha. Tem uma bolinha aí? Olha só. Eu posso, ó... fazer mais movimentos agora, ó... Tem outra bolinha? Aquele saco que eu falo que sai para lá, ó... Eu pego, ó... Fica muito mais fácil porque eu jogo a raquete para onde eu quero. E aí na hora que eu bato na bola, eu dou muito mais efeito porque a minha raquete está livre na minha mão. Galera, espero que vocês tenham gostado muito da dica de hoje. Se você realmente curtiu, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos da escola, seus amigos do tênis de mesa, manda para todo mundo porque vai chegar para mais informações como essa aqui no canal e muita coisa. Se você tem alguma dúvida, comenta aí embaixo porque eu leio todos os comentários. E aproveita também para mandar os seus vídeos treinando, sabe? Treinando aí na sua casa? Pega seu celular, grava, sobe no YouTube, me manda no Facebook, me manda onde for mais fácil para você. Aqui na descrição do vídeo tem os links do Instagram, do YouTube, do Facebook. Então, manda da maneira que for mais fácil. grava com o celular porque eu estou com um quadro aqui de analisando o jogo dos inscritos. Beleza, galera? Então, valeu e até a próxima.